No Palácio das Laranjeiras foi aberta oficialmente a campanha em prol da barraca do estado do Rio de Janeiro para a próxima feira da providência. A festividade começou com um almoço de confraternização presidido pela primeira dama, senhora Hilda de Faria Lima, que contou com a presença dos nomes mais representativos da sociedade fluminense. Realizou-se em seguida um desfile de modas com modelos da Dijon. O manequim Camille exibe o estilo profissional aprendido em Paris. Outro manequim bastante conhecido é o que maravilha. Marta Rocha é presença de destaque. Um dos modelos apresentados no Laranjeiras será sorteado em outubro, durante a Feira da Providência, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Olha lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.